Bom, a pergunta foi a seguinte, por que teria que amarrar e abrir esses galhos do caquizeiro? Esse é o caquizeiro ramaforto, o caqui ramaforto, é um caqui novo e foi obrigado a amarrar os galhos Puxar de lado, para que? Para que haja sol no meio dos ramos do caquizeiro Esse é um caqui novo, estava explicando então para a pessoa que devemos colocar ali, amarrar o galho de lado E fazer a poda, a poda é essa aqui pessoal, a última poda do ano passado é essa daqui O ponto de dedo aqui mostrando, daqui para frente é o ramo de frutificação Ele vai então frutificar daqui para frente Cada ano faz-se a poda, o ano passado foi feito aqui e deu esse broto aqui Esse ramo não está frutificando, ele caiu as flores E a pergunta é, por que não manteve as flores? Isso é porque o caquizeiro precisa ter o seu tempo de maturação de caqui, o tempo de segurar o caqui Por outro lado tem aqui, ainda tem aqui uns caquizinhos que deram aqui Vai ser mais pouco porque ele tem que completar o tempo de frutificar Ele é muito novo e ele foi plantado de semente Olha aí Está vendo? Aqui mais atrás aqui, olha, é caqui ainda novo Vamos pegar o caixo aqui, esse lado de cá Olha só pessoal, galera, olha aí que beleza Quanto caqui aqui, olha Vou pegar por baixo aqui para você ver Está vendo? Aqui segurou, pegou mais sol aqui Então nós fomos obrigados a amarrar Ali do lado, aqui tem mais o caqui aqui, olha Vou pegar aqui do lado, olha aí Fomos obrigados a amarrar para que haja sol O caquizeiro precisa de sol Então foi feito uma poda E ele tem que ficar em um estilo taça Vou mostrar aqui mais de longe para você ver como ele ficou Olha os galhos abertos E aqui Tem mais outro, daquele lado de lá tem mais um Os caixos de caqui aqui, que novo Vamos ver se eu consigo abrir aqui e levantar aqui para você ver Olha aí Que beleza Está vendo? Que beleza Aqui em cima, olha aí Ok pessoal É isso que eu ia mostrar para vocês Caquizeiro, rama forte Ok